Olá, sejam bem-vindos ao canal. No último vídeo que a Má postou, ela e o Alex estão pintando o Thor por dentro de branco. Mas, algumas pessoas estavam falando para a Má não pintar de branco, porque com o tempo ele vai amarelar. E a Má não deixou por menos e respondeu a essas pessoas que fizeram esse comentário. E aqui teve alguns comentários lá no canal dela. Faça do jeito que vocês gostam, pois é vocês que vão usar. O gosto é do dono e não dos seguidores. Pois bem, ela mostrou que ela vai pintar o Thor todo branco por dentro, porque ela falou que ela gosta da cor branca. E tem que respeitar o gosto dela. E ela falou assim, se amarelar, ela pinta novamente. Se não gostarem, eles reformam novamente. Ou seja, eu tenho a seguinte opinião. Que eles pintam da cor que eles acharem melhor, como algumas pessoas falaram aqui, porque eles que vão usar. O Thor é deles, eles compraram com o dinheiro deles. Só que, eu acho que a pessoa que trabalha com internet, eu vou cansar de tanto falar aqui, não serve só para a Má, como para tantos outros youtubers. A partir do momento que eles abrem um vídeo, que expõe a sua vida de A a Z. O que eles comem, o que eles fazem, o que eles bebem, eles vão estar sujeitos a críticas. Você que não gostou da cor escolhida, repita comigo. O motorhome não é meu, portanto, minha opinião não interessa. É sobre. Então, teve esse outro comentário, de uma inscrita, debochando da suposta inscrita que fez esse comentário. Acredito eu que seja num vídeo anterior, a esse que ela postou, a respeito da cor que a pessoa não gostou. Gente, eu, quando vejo um vídeo, e eu, particularmente, eu tento não dar a minha opinião, porque nem sempre a opinião da gente, o youtuber vai atacar. Acatar, melhor dizendo. Sei que tem pessoas que dão sugestões, mas o que que acontece? Sempre vai ter críticas. Eu acho que vai da dona do canal saber dar uma resposta. A Má, ela não falou assim, digamos, mal, né? Deu uma resposta mal. Ela só falou, gente, eu vou pintar de branco, porque eu gosto, e se amarelar, eu pinto de volta de branco. Só que eu acho que, primeiramente, esses comentários, que talvez foi um ou dois que falaram pra ela não pintar de branco, foram poucos. Então, não tem nem muita relevância. Se foram muitos comentários a respeito da cor, o que que a Má deveria fazer? Olha, muito obrigada às pessoas que deixaram a sua opinião, dizendo que o branco não combina, que o branco vai amarelar, mas eu gosto dessa cor, eu acho uma cor bonita. O gosto é nosso, mas obrigada pela opinião. Então, diplomacia, gente, diplomacia, diplomacia. Muitos vão falar assim, ai, se não gosta do conteúdo, não assiste. Não é questão de não gostar do conteúdo. As pessoas dão as opiniões e não significa que a pessoa tem que acatar. Igual eu falei no início do vídeo, eu não dou, quando assisti um vídeo, eu não dou opinião nenhuma, porque, normalmente, o dono do canal não gosta de nenhuma opinião. Contrário é a sua. É, então, é, eu acho que a pessoa que tá ali, tá na chuva, tá pra se molhar. Sempre vai ter crítico, sempre, sempre, sempre. Não estou tirando o mérito da Maia e o Alex, que são pessoas trabalhadoras, que são pessoas honestas. Eles têm bastante disposição pra fazer as coisas. Ninguém tá falando, né, do caráter da disposição deles. Porque, não sei se muitas pessoas, é, entendem que, quando eles mostram pintando, é, um carro, pintando, seja o que for, um móvel, é, fazendo reforma. Tudo que eles mostram no canal é em troca de dólares, porque eles estão ganhando. Se eles não tivessem ganhando um centavo, obviamente que eles não mostrariam um fio do cabelo deles. Se ali eles mostrassem a vida deles e eles não ganhassem um centavo, vocês acham que eles iam expor? Eles não iam expor. Então, eu acho que tem que ter um balanço das duas partes. Eu acho que tem que ter um balanço da parte da pessoa que comenta e da parte da pessoa que tem um canal. Só que eu já falei num vídeo anterior aí, de um, de uma outra youtuber, quem é que precisa mais? São os inscritos ou são o dono do canal? Eu acho que o dono do canal, os inscritos, se eles ficarem muito, é, se sentirem muito ofendidos, o que eles vão fazer? Vão cancelar a inscrição, não vão estar perdendo e vão sair fora. Porque existe milhares e milhares de outros canais. E o canal deles não são o único, né? Eles, especialmente, não dependem só do YouTube. Eles trabalham com, é, com faxinas. Mas, se eles não precisassem, eles não trabalhariam com o YouTube, né? Então, tem que ser, tem sempre um equilíbrio, né? De ambas as partes. Não tô falando só pra pessoa que é dona do canal, mas com as pessoas que são inscritas, que são seguidoras, né? Desses youtubers. Sempre tem que ter um balanço. E a pessoa que tem, que tem o canal, tem que ter, é, digamos, a cabeça mais no lugar e mais diplomacia. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. E se você é novo ou nova no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.